Ah, o que acontece então, né? Comprei aquelas pecinhas novas lá, lembra? Ah, processador i7 novo, placa de vídeo nova, processador é muito bom, o i7, 7700K, ah, coisinha bem poderosa, só que o cooler que eu usava no meu i5 antigo era muito zoado e o processador novo, esse processador novo, tava ficando muito quente com ele só mantendo o resfriamento, tava batendo 100 graus no render e tava batendo 95 graus na hora de jogar, o que não é muito bom, aí eu precisei, né? Aí eu tive a brilhante ideia, vamos comprar um cooler novo, mas eu não queria um water cooler porque meu gabinete é muito esquisito, não ia caber, e aí eu comprei esse da Cooler Master, essa coisinha um pouquinho só, maior, tá vendo? Dá pra ver? Um pouquinho maior só, peraí que eu vou até pegar a caixinha dele, aliás, aliás, ó, volante, revólver, volante, muito boa combinação, dicas de passagem. Essa é a caixinha dele, eu tenho que ficar aqui porque o microfone tá meio curto, então, essa é a caixinha dele, esse é o Cooler Master Hyper 212X, enfim, é um cooler muito bom, viu? Assim, tá de ponta cabeça, peraí, aí, assim, só o que acontece? Peraí que eu vou mostrar de lado, tá vendo? Agora o computador não fecha, então eu vou ter que ficar com ele aberto mesmo, acabei de trocar e descobri que ele não fecha, ou seja, me fudi. Mas vai ficar aberto, cara, quem achar ruim, vem aqui e compra um gabinete novo pra mim, não tem jeito não. Mas, ó, ficou bom, em termos de resfriamento, ficou muito bom. Tá batendo 50 graus no jogo e 60, 65 no render, tá bem legal. O que tá me preocupando um pouquinho é a temperatura da placa de vídeo, porque agora ela tá nos 80 graus ali na hora de jogar, depois de umas duas horas direto jogando, tá ficando nos 80 graus. Não é nada alarmante, porque ela aguenta até um pouco mais, mas a minha 1060 antiga era muito legal, era muito fria, ela ficava 65 graus no máximo e essa aqui, por ter esse estilo blower aqui, eu não sei nem se tô conseguindo filmar, se não tiver, meio que foda-se. Ela tem um sistema de resfriamento mais esquisitão, menos eficiente, eu acho, e aí tá batendo 82 graus. Ela já é mais quente, né? A 1080 já é mais quente por natureza, mas tá bem mais quente do que eu imaginava. Mas paciência, o que importa mesmo é que agora meu computador, meu computador vai ficar aberto desse jeito, muito bonito, até eu ter dinheiro pra comprar um gabinete novo, instalar as peças tudo de novo. É isso aí, senhores, só um um videozinho rapidão aqui pra mostrar a minha pequena vacilada, mas eu acho que não tinha jeito, não tinha jeito, não tinha o que fazer, eu tinha que comprar um cooler novo e acho que qualquer um que eu comprasse desse estilo aqui ia ficar, ia ficar muito grande pro meu gabinete, porque o problema não é o cooler, o problema é o gabinete. Então é isso aí, senhores, a gente se vê nos próximos vídeos, falou!